As buscas da polícia por Lázaro Barbosa de Souza, o serial killer do Distrito Federal, entram na terceira semana. Além da chacina envolvendo uma família, Lázaro, de 32 anos, é acusado de um homicídio no estado da Bahia, roubos e estupros no Distrito Federal e também por diversos crimes em Goiás. Um deles foi em abril do ano passado, quando invadiu uma casa e agrediu um idoso. Desde então, moradores da pequena Cocalzinho e de cidades próximas vivem com medo. E nesta segunda-feira, dia 21, a polícia entra no 13º dia de buscas pelo criminoso. E a ficha criminal de Lázaro Barbosa é extensa. Em abril de 2020, ele invadiu uma casa no Sol Nascente, região administrativa do Distrito Federal, que pertencia à Ceilândia. Fez a família refém e estuprou uma mulher. Em maio, ele entrou em uma nova casa. E de acordo com a polícia, a dificuldade em capturar o homem é a facilidade que ele tem de andar na mata. Cerca de 200 policiais fazem parte das buscas. E o cronologia da fuga a gente vai acompanhar agora, começando na quarta-feira, dia 9 de junho. A caçada Lázaro Barbosa de Souza começa quando ele é apontado como suspeito de ter invadido uma chácara no INCRA-9. Às margens da BR-070 no Distrito Federal. Durante a madrugada, Lázaro mata Cláudio Vidal, de 48 anos, e os dois filhos, Gustavo Marques, de 21, e Carlos Eduardo, de 15. Além disso, sequestra a mulher de Cláudio, Cleonice Marques Vidal, de 43 anos. Ela ainda consegue mandar uma mensagem pedindo socorro para parentes. Quando chegam ao endereço, encontram Cláudio e os dois filhos do casal sem vida. Cleonice está desaparecida. Já na quinta-feira, dia 10 de junho, no dia seguinte, ao tripo homicídio e ao desaparecimento de Cleonice, Lázaro faz mais uma refém. Ele invade outra chácara, ainda na região do INCRA-9, e obriga a vítima a cozinhar para ele. O dono da chácara relata que o criminoso queria dinheiro e armas. Na sexta-feira, dia 11, depois de roubar um carro, foge para Cocalzinho, cidade localizada a 80 quilômetros da casa onde matou a família. Na estrada, trocou tiros com uma equipe policial, ateu fogo no carro e fugiu. No sábado, dia 12, o corpo de Cleonice, aquela da quarta-feira, foi encontrado no córrego da Coruja, a oito quilômetros da chácara onde a família morava. À noite, Lázaro invade uma fazenda de um policial militar do Distrito Federal e faz um caseiro refém. Lázaro vai para outra propriedade, atira contra policiais, rouba armas e deixa mais três feridos. No domingo, dia 13, ele ataca novamente. Rouba mais um carro, dirige por cerca de 30 quilômetros e encontra uma barreira policial, mas consegue desaparecer. Na segunda, dia 14, uma nova semana continua. Os corpos do casal e dos filhos assassinados são enterrados em Taguatinga, no Distrito Federal. As buscas continuam. E nesse mesmo dia, Lázaro invade outra chácara, troca tiros com um caseiro e foge. Na terça, dia 15, Lázaro sequestra uma família em uma outra chácara da região. As vítimas são resgatadas, mas um policial fica ferido com um tiro de raspão no rosto. Na quarta, dia 16 de junho, ele é visto por um morador em uma área rural. Na quinta, 17, a polícia retoma as buscas em matas da região e muda a base da operação. Um pano sujo de sangue é encontrado e surge a suspeita de que Lázaro teria se ferido. Ocorre nova troca de tiros. Lázaro segue foragido. Na sexta, dia 18, no décimo dia de busca, A polícia aumentou o cerco. Os policiais receberam a informação que Lázaro estaria em uma fazenda próxima da região. Vestígios são encontrados na mata, entre eles uma carta. E Lázaro é visto por policiais, mas consegue novamente escapar. No sábado, dia 19, a polícia e a PRF, que é a Polícia Rodoviária Federal, realizam uma operação em estradas no distrito de Girassol, próxima à divisa entre Goiás e UDF. Para saber se Lázaro Barbosa, o conhecido como serial killer do Distrito Federal, pode estar escondido no porta-malas dos carros que passam pelo local. Em todas as saídas das estradas locais, a qualquer condição de suspeita, os policiais param os automóveis para averiguar a possibilidade de um homem de 32 anos se esconder nesses porta-malas dos veículos. No domingo, dia 20, as equipes policiais que trabalham em Goiás nas buscas por Lázaro Barbosa receberam o reforço da inteligência da PRF e mais dois cães do Corpo de Bombeiros, informou a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás. Na segunda-feira, dia 21, ontem, a Força-Tarefa recebeu uma denúncia de um lugar onde Lázaro Barbosa poderia usar como esconderijo. No 13º dia de buscas pelo serial killer, as equipes colocaram um colete à prova de balas no denunciante e o conduziu para mostrar o local em segurança. O suposto esconderijo fica em um local de difícil acesso e o suspeito não havia sido preso até ontem, às 18h40 da segunda-feira. A Secretaria disse que a Força-Tarefa estava avançando nas buscas a Lázaro e que o cerco está ficando cada vez mais fechado. A SSP reforça para que as informações relevantes sejam encaminhadas para o Disque Denúncia. É o 619-9839-5284. Ontem ainda foi registrado mais de mil ocorrências e mais de mil denúncias e todas elas eram fakes. Então, é gente, talvez tentando dificultar o trabalho da polícia, mas é importante zelar pela segurança. A gente sabe que é bem distante daqui, mas vale de exemplo e qualquer informação é importante denunciar a polícia.